O Instituto Nacional de Estatística realiza de 16 a 30 deste mês o inquérito pós-sensitário para avaliar a cobertura e a qualidade dos dados recolhidos em junho e junho de 2021 para o quinto Recenciamento Geral da População e Habitação. Trata-se de mais uma das etapas do Recenciamento Geral da População e Habitação 2021, recomendadas pela Comissão de Estatísticas das Nações Unidas. A recolha das informações será realizada através de entrevista direta junto dos representantes dos agregados familiares, abrangendo todos os indivíduos residentes presentes ou ausentes nos agregados familiares. O INE promete continuar a envidar todos os esforços para que os resultados definitivos sejam apresentados ainda este ano, por forma a possibilitar, quer os utilizadores, quer os analistas, o início dos estudos temáticos sobre o Censo 2021, com base nos resultados definitivos. do conjoes com base nos do cestis Obrigado.